Olá, uma ótima tarde para todos vocês. Seja muito bem-vindo ao BMC Stock dessa segunda-feira, 8 de maio. Eu sou Débora Oliveira e vamos lá, vamos para a notícia, para as notícias dessa tarde aqui do mercado financeiro. Semana só começando por aqui e a gente, claro, já vai trazendo atualização para vocês aqui com o Profit da Nelógica, os números aqui, como que a gente vem com essa bolsa nesse início da tarde. A gente já tinha entrado o período da tarde com uma alta do índice Bovespa e a gente continua assim. 1,20 de alta agora que a gente tem, 1,28% na verdade nesse momento de alta para o índice Bovespa que está nos 106.415 pontos. Bovespa que está mais próximo a alta do dia, que foi de 106.000, a máxima do dia, 106.599. Lembrando que a gente abriu nos 105.161 pontos. No dólar futuro a gente tem a moeda americana voltando a ficar acima da casa dos 5 reais. Depois a notícia da indicação do Gabriel Galípolo para o Banco Central e a gente vai repercutir. Vou trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho por aqui. 0,67% de alta agora para o dólar futuro a 5 reais e 1 centavos. Agora é BRF que vai liderando altas aí depois de Braskem ter passado a manhã inteira liderando essas altas, disparado aí com essa notícia, essa confirmação por parte da Novo Honor de que a companhia teria recebido sim uma proposta não vinculante para a compra da Braskem. No final das contas a gente teve a Braskem engatando aí segundo dia consecutivo de alta, 4,63% de alta agora para a Braskem, mas BRF é que lidera altas agora mais de 7% de alta. Na ponta negativa a gente sai com a SLC Agrícola 6,18, JBS também cai 2,68%, assim como alguns papéis do setor de elétricas, inclusive Eletrobras e eu também vou trazer atualização sobre Eletrobras por aqui para poder vocês ficarem atentos, tá? A gente também tem Aliança Sonai caindo hoje, Guatemi, o setor de shoppings caiu um pouco aqui nesse pregão de segunda-feira, mas a maioria do setor é em alta. Vou trazer o nosso monitor de mercado aqui pelo volume negociado, para vocês entenderem, olha só, a Vale sobe 2,17% a R$70,54, Petrobras também vai subindo a R$2,17, a R$24,52. Olha só, R$2,17, os dois papéis aqui exatamente de alta. O que acontece? A gente tem mais um dia de apoio das commodities aqui para o índice Bovespa, dia que a gente teve alta significativa também do minério de ferro lá na China, muito se repercutiu em cima dessa questão da retomada da economia por lá, mas além disso ainda tem a questão da atenção que foi chamada ali para o maior centro produtor de aço lá da China, para que esses produtores começassem a reduzir um pouco da produção e voltar a ter uma competitividade em relação ao preço da comódia. O fato é que a gente detém o minério de ferro a preços mínimos, se a gente for parar para pensar, quinta-feira a gente fechou o minério de ferro na menor cotação dos últimos cinco meses e isso também, claro, já tem impactado o setor comum todo aqui no Brasil. Em relação ao petróleo, a gente até teve notícia aqui de divulgação dos estoques de atacado dos Estados Unidos de petróleo, o departamento de petróleo aqui dos Estados Unidos pode chegar a 50 dólares, foi uma avaliação que a gente teve hoje aqui pela manhã, mas também os estoques de petróleo por lá ficando aí estáveis, eu vou trazer daqui a pouquinho mais detalhes dessa notícia aqui para vocês. Mas antes de eu falar mais sobre petróleo, continuar falando sobre comódia, repercutindo isso aqui com os nossos entrevistados do dia, deixa eu só atualizar para vocês também sobre as bolsas europeias que subiram majoritariamente hoje com as ações de energia e também de bancos, liderando os ganhos, mas limitadas antes dos principais dados de inflação dos Estados Unidos, que já estão programados para serem divulgados essa semana e que devem oferecer mais pistas sobre a trajetória da política do FED. Mais cedo, os dados mostraram que a produção industrial alemã caiu mais do que o esperado em março, em parte devido a um fraco desempenho do setor automotivo, estimulando temores de uma recessão na maior economia europeia e deixando o índice DAX na Alemanha já mais próximo ali à estabilidade. Enquanto isso, Londres permaneceu fechado por causa de um feriado devido à coroação do rei Charles no sábado e a gente não teve, então, negociação de FUDs. Mas lá na Europa, só para poder vocês ficarem por dentro, DAX fechou 0,05 negativo, mais próximo à estabilidade, como falei para vocês. FUDs no Reino Unido permaneceu fechado por causa do feriado. CAC na França 0,11% de alta, foi o que a gente teve aí então para a Bolsa da França. Enquanto isso, gente, mudando de assunto, falando aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou nessa segunda-feira que indicou o próprio secretário-executivo, Gabriel Galípolo, para ser diretor de política monetária do Banco Central. O ministro lembrou que a primeira vez que ouviu o nome de Galípolo para o Banco Central foi da própria boca do Campos Neto e agora ele é indicado, então, do Lula para a diretoria de política monetária. Além disso, o ministro também indicou a Hilton de Aquino Santos para a diretoria de fiscalização do Banco Central. E isso, essa notícia começou a fazer preço aqui no dólar futuro, que está subindo 0,65, passou a expandir esses ganhos aqui nesse início da tarde. A gente tinha visto ainda o dólar até operar em negativo nessa manhã. No final da manhã começou a virar esse sinal. Em relação aos DIs também, na curva de juros, a gente teve a curva de juros aqui na ponta mais longa, virando aqui, começando a subir mais. Olha só, toda essa tabelinha aqui dos DIs, se a gente consegue ver a variação, 2026, 2027, 2028, os DIs de 29, 30, todos operando aqui em alta, depois dessa notícia aí de Gabriel Galípolo ser o indicado pelo executivo para uma das diretorias do Banco Central. E isso pode já sinalizar, de acordo com alguns analistas, que a ideia seria colocar Gabriel Galípolo dentro de uma diretoria agora e futuramente, quando acabar, então, o cargo do Roberto Campos Neto, acabar o prazo dele ali à frente do Banco Central, aí sim, Gabriel Galípolo seria a indicação para assumir a direção-geral do Banco Central. Essa é alguma das expectativas de analistas do mercado e isso, claro, já impactando os DIs e também o dólar que voltou a ficar acima do patamar dos R$5. Mudando de assunto, gente, Eletrobras, os papéis da companhia que chegaram a cair mais de 3%, reduziram a queda, nesse momento a gente tem aqui, o Eletro 3 está caindo 1,35%, agora volta novamente, expande um pouco mais, ou seja, a gente vem nessa oscilação, mas mantendo a Eletrobras nesse patamar de queda, tá? Agora está caindo 1,38%, assim que a gente começou a programação, cai a menos de 1%, expande um pouco mais, mas essa queda já foi de mais de 3%, como eu falei para vocês, logo no início da manhã, né, e isso pouco depois, essa redução que a gente está vendo agora, foi pouco depois, saiu pouco depois do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ter afirmado que discutir a privatização não está na pauta no momento, em meio a essas ofensivas do governo, né, que pressionam as ações desde mais cedo. A gente tinha notícia de que, realmente, o Lula está me questionando, através da AGU, essa questão do poder ali de voto da União, já que eles ainda mantêm uma maioria em relação à companhia, mais de 40% de ações da companhia, a Lula também afirmou que vai ainda entrar com outro processo para poder questionar a privatização, o formato de privatização da Eletrobras, isso também ainda será questionado segundo o próprio presidente da República, né, disse lá na França, mas o fato, né, é que o papel que caiu bastante, mais de 3%, deu uma aliviada nessa pressão, depois, então, do ministro de Minas e Energia tirar aí, tirar da frente, dizer que, realmente, não é a pauta do momento, não está sendo discutido agora. É o que diz o ministro. Vamos ver se o governo aí se conversa, porque, por parte do presidente da República, existe, sim, o interesse de andamento de um outro processo para questionar essa privatização da Eletrobras. E isso, que já vinha preocupando bastante também o mercado. A Eletro 6 agora está caindo 1,30, o papel está a R$ 33,52 nesse momento, enquanto a gente tem a Eletro 6 também em queda aqui, nesse momento, de 1,61%. Enquanto a Eletro 6 caiu 1,61%, o papel está aqui, R$ 36,69. No ano, a Eletrobras acumulou uma perda de 11,69%. Isso aqui, tá, estamos no volume de negociação, então, no volume negociado, a Eletrobras, que vem puxando um pouquinho mais, vem dando uma freada nesse índice Bovespa, né, da gente até não ter uma alta maior. Carrefour Brasil, ali, passa, nesse momento, as altas, né, a liderança de altas do nosso monitor de mercado pela variação, olha só, Carrefour subindo aqui, depois BRF. E a gente continua com o Ibovespa em alta de 1,49% nesse momento, é o que a gente tem aqui para o índice. Já lá nos Estados Unidos, deixa eu atualizar vocês também de como que a gente vem com o mercado americano, né, já atualizei vocês quanto fechamento do mercado europeu. Na Europa, Dow Jones cai 0,23%, S&P 500 está caindo 0,05% e NASA, aqui na Alemanha, cai 0,07%. Ou seja, a gente permanece ali muito mais próximo à estabilidade, próximo ao 0,00% em relação às bolsas americanas. Lembrando que essa semana temos aí dados da inflação americana para ser divulgado e isso pode ali dar qualquer outra sinalização em relação às próximas decisões de política monetária nos Estados Unidos. O monitor do radar dessa semana lá nos Estados Unidos é em cima aí, então, desses as a inflação por lá. Lembrando que por aqui também teremos IPCA, como falei mais cedo, desde o pré-market aqui para todos vocês. Bom, em relação a commodities, o petróleo Brent agora sobe 2,18%, está a 76,94 dólares o barril do petróleo Brent. E o WTI sobe 2,68 a 73,25 dólares por enquanto, o que a gente tem em relação ao petróleo. O minério de ferro, como eu falei para vocês, à noite, tinha tido aí na madrugada, a primeira sessão dos contratos futuros de Daliã, alta de mais de 5%. A segunda sessão, sessão noturna, fechou com alta de 2,77%. Então, a gente começa a semana com uma cotação negativa no minério de ferro. Isso reflete aqui no setor, como eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Mas muito ainda vem se questionando quanto a essa cotação da comode, a cotação do minério de ferro, se vai permanecer nesse patamar que a gente vem acompanhando agora, que já vem ali próximo às mínimas que a gente já não via há cinco meses, né? Então, essa é a realidade que a gente tem agora em relação às commodities. E eu vou, claro, atualizando vocês, logo na sequência, a gente vai ter, inclusive, o professor Edu Becker aqui da B3 para trazer as análises gráficas, a gente dá uma olhada, inclusive, nessa movimentação de Eletrobras, resultado disso, papel que vem já acumulando perda desde o momento da privatização. Quem entrou ali naquele momento da privatização do papel, né? Vem aí realmente carregando prejuízo na carteira nos papéis de Eletrobras. Então, a gente vai ter análise técnica daqui a pouquinho do professor Edu Becker por aqui, o mais fofo dos fofos, o querido, que vai estar aqui comigo fazendo as análises gráficas para esse início de tarde por aqui. Então, você fica de olho na nossa programação. Deixa aqui no chat também algum papel que vocês queiram análise aqui no meio desse dia para saber aí qual decisão tomar para esse meio aí de pregão até o finalzinho do dia. Estou de olho aqui no chat, inclusive. Muito obrigada pela audiência, todos vocês que estão por aqui, o Regis Andrade, que está por aqui, Tecneon, Abram Ramos, bastante gente aqui nos acompanhando desde mais cedo, desde o Premarket, Manoel Oliveira, Peter Santana, boa tarde para você. Sou eu hoje por aqui, viu, Peter? Bom, eu vou para um rápido intervalo, na volta eu continuo aqui com vocês. Obrigado. 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 E aí PMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e agora há pouco eu trouxe aqui para vocês a reação do mercado em relação ao dólar e aos juros que começaram a subir um pouco mais na ponta mais longa depois dessa notícia da indicação do Galípolo. E aí a gente tem algumas reações aqui inclusive do mercado em relação a essa indicação. Em relação a Sérgio Vale, MB Associados, a reação dele sobre a indicação de Gabriel Galípolo, ele disse que na verdade a indicação traz uma sinalização clara de que Banco Central vai à esquerda. O nome de Galípolo não deve mudar a política monetária no curto prazo, mas expectativas futuras podem não cair em caso de embates dentro do Banco Central. Se formos para o lado ideológico do Banco Central, quem perde é o país, foi o que disse então o Sérgio Vale da MB Associados. Enquanto isso, o senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas disse que Galípolo e Aquino são quadros experientes. Ambos são bons nomes técnicos, foi o que disse o senador Eduardo Braga, que disse ainda que acredita que eles serão bem sucedidos pelo Senado, onde também serão avaliadas as indicações. Luiz Braga, que falou diretamente com o Broadcast mais cedo, ele é titular de uma comissão especial no Senado, que é responsável justamente pelas sabatinas, que confirmam as indicações do Banco Central. E na opinião dele então, é um bom nome, Gabriel Galípolo e Aquino são quadros experientes, foram as palavras utilizadas em relação à indicação de Galípolo, que já vem, claro, fazendo preço aqui, o que eu estava mostrando para vocês, apesar do Ibovespa permanecer sumindo. Inclusive, renovando ali, máximas, chegou a 106.715, alta de 1,33%, mas no dólar futuro a gente também tem alta 0,67, moeda americana, então voltando a permanecer acima dos R$ 5,00. Mudando um pouquinho de assunto, gente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele afirmou que há tendência de aprovar na casa, no Senado, no caso, o projeto do decreto legislativo, que susta trechos de decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprovado já na Câmara dos Deputados e que foi encaminhada para apreciação do Senado, numa provável derrota aí do governo, trechos então do projeto que susta decretos do saneamento. Na semana passada, repercutimos bastante por aqui sobre essa questão do decreto do saneamento, dessa, na verdade, dessa primeira grande perda do presidente Lula no Congresso, né, e aí agora, indo para o Senado, Pacheco diz que o Senado tende sim a aprovar esse projeto que susta decretos do saneamento. Pacheco diz exatamente o seguinte, abre aspas, a compreensão desses decretos assinados por Lula não podem se sobrepor à lei do saneamento que foi aprovada no Congresso Nacional. Ele disse que percebe que a tendência no Senado é também aprovar esse projeto de decreto legislativo durante uma reunião na Fiesp. Foi nesse momento, então, que ele fez essa fala em relação ao decreto do saneamento. O Senado disse ainda que é preciso respeito ao passado de posições já tomadas e que devem ser asseguradas pelo Senado. Aseguradas pelo Senado, principalmente, aos investidores que, quando vêem situações como essa, vêem somente ali um quadro, uma sensação de incerteza e, claro, né, como é que investe no país onde você não consegue ter segurança jurídica, né, aquela velha frase que a gente vem comentando bastante aqui na nossa programação, né, nem até o passado é incerto aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, então, no setor de saneamento, só para poder a gente ter uma ideia de como que a gente vem com o setor agora, setor que acaba sendo, claro, bastante impactado com essa notícia. A gente tem, olha só, Ambipa, nesse momento, subindo 2,49% a R$ 20,13. Sabesp, agora, também sobe 1,18% nesse momento, o papel que está aqui a R$ 46,38. No ano, chega a acumular uma perda de 16,91%. Aí a gente tem também aqui, logo na sequência, Sanepar subindo 0,78, né, os papéis de Sanepar. E na ponta oposta, ainda no patamar negativo, a gente consegue ver aqui, ó, Copasa caindo 0,39%. Mas a maioria do setor permanece em alta, né, principalmente aí, então, depois dessa fala do Pacheco em relação à tendência do Senado de aprovar esse projeto que susta decretos, então, do saneamento. Essa é a expectativa. Vamos ver se realmente vai ser dessa forma, né, que vai acontecer. Vamos mudar de assunto, gente, falar um pouquinho sobre Fleury, sofreu novo ataque cibernético, a companhia divulgou realmente uma nota confirmando que na noite de domingo, em decorrência ao ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia, de informação, já estava sendo normalizado, já gradualmente as operações, mas que realmente foram, sim, a integração automática de sistemas em hospitais com os ambientes, com o ambiente ali tecnológico da Fleury, havia, sim, sido afetado por novo ataque cibernético, mas que, de forma gradativa, eles já estavam retomando, né, as operações. Vamos lá conversar com ele, professor Edu Becker, da Betreza, está aqui para poder falar um pouquinho comigo rapidinho, aqui, trazer uma análise de alguns papéis. Professor, estava com saudade de você, seja bem-vinda. Não é? Faz tempo que eu não aparecia. Tudo bem com você? Tudo bem, professor Edu Becker, que bom ter você por aqui. Nem que seja rapidinho, para poder a gente dar uma olhada em alguns papéis especificamente, eu queria trazer uma análise gráfica aqui para a gente acompanhar de Eletrobras, professor, antes de tudo, para poder a gente ver como que fica esse cenário. A gente sabe que a Eletrobras, desde a privatização até o momento, tem aí aprofundado, né, perdas e tem deixado investidores aí no prejuízo, principalmente para quem entrou naquele momento. Muito tem se falado sobre a Eletrobras, privatiza, desprivatiza, não sei nem se existe esse termo, né? Qual que é o teu cenário, então, para a Eletrobras? A gente deve continuar vendo essa tendência de desvalorização do papel ou não, professor? Enfim, se você olhar aqui no longo prazo, esse gráfico mostra desde 1996, a gente percebe que o papel está num canal de alta. O que é um canal de alta? É um zigue-zague, mas esse zigue-zague é ascendente. Você percebe que estas duas linhas paralelas, eu vou indicar aqui, essas duas linhas paralelas, elas fazem fundos cada vez mais altos. Então, o mercado tem repetido esse padrão. Ele sobe até o alto do canal, desce até aqui embaixo, sobe até o alto do canal, desce até aqui embaixo. Então, a expectativa de médio prazo é que ele volte para o alto do canal. Nesse momento, ele terminou uma tendência de baixa, onde ele chegou a cair 41%, e agora ele faz uma correção, e nessa correção, se você reparar, ele faz um movimento de alta e em seguida lateraliza, ele fica descansando aqui. Normalmente, quando o mercado faz isso, isso significa, esta figura aqui, este retângulo, ele implica, na maior parte das vezes, numa continuidade do movimento anterior, repetindo, no mínimo, esta perna que conduziu a essa lateralização, repetindo aqui para cima, o que daria, eventualmente, um alvo aqui perto desses topos, que foram fundos em outras vezes. Vamos colocar preço nisso tudo? Então, a expectativa é que Eletrobras vá para 42% e 89%, se e somente se ela romper os 38% e 16%. Agora, se porventura ela perder os 35% e 60%, aí ela deve buscar o fundo do canal novamente. Lembrando que a análise gráfica, ela trabalha com probabilidade, então a gente traça cenários para saber o que fazer caso a ação vá para um dos lados. Então, se ela cair, se ela perder esse fundo de 35% e 60%, ela provavelmente deve vir parar aqui nos 29% e 70%, não sem antes passar aqui pelos 31% e 83%. Mas, rompendo o topo dessa congestão aqui nos 38% e 16%, ela deverá ter força para buscar os 42% e 89%. Professor, eu quero muito agradecer a tua participação conosco, mas vai ter que ser uma participação rapidinho, porque aqui no estoque a gente tem um tempinho um pouco mais curto. Esse é o papel que vem repercutindo bastante realmente hoje, a de Eletrobras, com essas notícias em torno da companhia, inclusive. Mas quero muito agradecer o teu tempo de ter vindo aqui, ter trazido essa análise aqui conosco. Muito obrigada, eu quero que o senhor volte mais vezes aqui, agora na abertura do mercado comigo, tá? Ok, é só chamar, é só chamar que eu vou. Deixa eu ver você. Aí, agora sim, eu consigo me despedir. Não dá para despedir de você com o gráfico aí na tela? Agora sim. Obrigada, professor. Obrigada pela sua presença aqui comigo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até, tchau. Obrigado. Quanto isso, gente, deixa eu só ir atualizando para vocês, né? A Dade que vinha falando um pouco mais cedo sobre essa indicação de Galípolo, trouxe aqui um destaque de frases deles aqui, ó. Ele disse que, olha só, Galípolo já poderá assumir agora, não no fim do ano, já trazendo ali um prazo de quando então Galípolo assumiria a direção do Banco Central. Ele disse, a Dade disse que pensa que o governo está no caminho de dar tranquilidade para o investidor e que eles estão longe de concluir tarefas apenas no quinto mês, mas que estão transitando com algum sucesso para o ministro da Fazenda. O Brasil tem todas as condições de superar década perdida de crescimento baixo. E isso fala do próprio Haddad mais cedo. Ele que disse que os indicados ao Banco Central certamente serão aprovados pela Comissão Especial do Senado. Agora há pouco eu falei qual foi a reação do presidente da comissão em relação à indicação dos nomes, né? Na opinião deles, são bons nomes, nomes técnicos muito bons. Enfim, Haddad também informou que Ailton Aquino dos Santos foi indicado para a diretoria de fiscalização do Banco Central. Ele disse que Dário Durigan deve substituir Galípolo na secretaria executiva do Ministério da Fazenda. Seria o nome, então, que substituiria Galípolo na secretaria do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. Segundo o Fernando Haddad, ele vai, inclusive, né? A Galípolo deve, então, assumir já brevemente, não esperar até o final do ano. Lembrando que alguns nomes do mercado, alguns analistas já fazem uma análise de que essa indicação de Galípolo para uma diretoria seria uma estratégia para futuramente colocar ele ali na direção do Banco Central. O fato é que isso já veio aqui refletindo no dólar futuro que agora vai expandindo em altas. 0,81% a R$ 5,02 é o que a gente tem para a moeda americana, que começou o dia até em queda, ficou ali em volatilidade, virou para o sinal positivo, mas realmente depois dessa notícia da indicação de Galípolo vem expandindo os ganhos, enquanto o Ibovespa também sobe em 1,15 aos 106.361 pontos. Eu vou me despedindo por aqui. Amanhã eu estou de volta ao vivo na programação com abertura, com pré-mercado, na verdade, depois da abertura do mercado, no BMC News, mas você continua por aqui, está chegando ele, Felipe Nascimento, junto com o professor Cabral, Alan Gani, no BMC Stock, no BMC Stock estou eu aqui, no BMC Marketing, gente. Então você permaneça aí na nossa programação, não sai daí, fica aí com o Felipe Nascimento. Tchau, tchau.